Galera, estamos aqui na frente da fazenda. Não vai ser daqui. Vai lá, vai lá, bigode, vai lá, bigode. Ele tá comigo, andando de gigozinho. E aí, seja bem-vindo ao canal do Coquinho. E olha, pessoal, tava dando uma fuçada lá no Tico Teco, se é que cês me entendem, né? Aí eu me deparei com esse vídeo, gente, do cantor Bigode. Ele que foi lá na frente da fazenda do Gustavo Lima, acampou, ficou por lá até encontrar o Gustavo Lima e bater um papo com o Gustavo Lima. E você que é novo aqui com a gente, inscreva-se, ativa o sininho das notificações, ajuda o nosso canal, deixa o likeão aí. Você que é fã do Gustavo Lima também, deixa o likeão aí no vídeo e comenta aqui embaixo o que você achou aí desse desafio aí do cantor Bigode, gente, tá bom? Gente, já lancei o desafio, meu canal tá quase chegando nos mil inscritos. Se bater dois mil inscritos, eu vou acampar sábado agora na frente da fazenda do Gustavo Lima. Vamos, 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 vamos. Então, pessoal, aí ele ficou lá na frente da fazenda aguardando a chegada do Gustavo Lima, como já dá pra se imaginar, vários seguranças por lá. E até que chegou o Gustavo Lima com baita de um carrão, gente. E por sorte o Gustavo Lima parou pra conversar com eles. Veja aí como foi, gente. Aí, ó, pra quem pediu pra me esperar o Gustavo e eu sentado, tô sentado esperando, ó, mas na frente da fazenda dele, hein, meu filho? Tô esperando o Gustavo. Preparado, desviu a mesa, já tá encostando o caminho de boéia. E aí, deveu... Deixa passar, deixa pra... Começa o bigode. Já vai cantando o bigode. Pensa não o bigode, vai. Rasga, bigode, rasga. Oi, Gustavo. Já rasga, bigode, já canta. Tá bom? Ele tá comigo. Ele tá comigo. Chega lá, chega lá, bigode. Vai lá, vai lá, bigode. Vai lá, bigode. Vai lá, bigode. E depois ainda eles ganharam ali uma Marmitex. Olha que chique, hein, gente. Galera, tamo aqui na Fim da Fazenda. Nossa. Porque nós não desiste, né, Felipe? Rango aqui, ó. Ganhamos o rango do Gustavo Lima. Nossa, bom demais. E, ó, a agunha... Bela Vista. Bela Vista. Também Bela Vista ainda. Ó, o... Puta que pariu. O violão tá aqui, ó. Já tá começando a chover. De novo, né? Nós já pegamos chuva hoje, né? Já é nove horas, né? Nove horas, dez horas da noite? Já é mais de... É de quase dez horas, ó. Mas nós tá aqui, galera. Nós não vamos sair daqui. Nunca desista dos seus sonhos. Nunca desista dos seus sonhos. Faça igual nós. Se lasque. Nossa, velho. Tá chovendo mesmo aqui, caralho. Tá aqui não deixando ela entrar ali pra dentro. Não deixa... Porra nenhuma. Bigode, agora eu vou ter que usar a minha técnica mesmo pra pegar uma carona aqui, Bigode. Agora vai dar ruim, Bigode. Mas tem que conseguir uma carona. Eu vou comer, mano. O que vocês acharam da atitude do rapaz? Comenta aqui embaixo. E a atitude do Gustavo Lima também de conversar com eles. Qual que é a opinião de vocês, hein? Deixa nos comentários aqui embaixo a sua opinião, tá bom, gente? Eu consegui falar com ele na entrada. Eu fiquei lá na frente, lá até duas horas da manhã, mas ele não saiu mais. Aí começou a chover, o perrengue bateu. Conseguimos uma carona e eu fui pra casa. Lonzinho, meu amigo, foi melhor do que eu esperava, cara. Muito melhor. Ele me atendeu, foi super gente boa, super humilde. E foi melhor do que eu esperava. E ele chegou, abriu o vidro e chamou. Fez assim. Eu tava cantando de longe, ele fez assim. Fez assim. Não, só falei com ele na entrada mesmo. Depois ele entrou lá pra dentro, não vi mais ele. Poderia, meu amigo, só que tinha mais gente lá. A gente quase não teve como conversar. Tinha um pessoal de Santa Catarina lá. Daí ele deu atenção pro pessoal e não teve como mesmo. A noite inteira não, amigo. Cheguei em casa, era duas e meia da manhã, mais ou menos. Muito obrigado, muito obrigado. Foi sofrido, não foi fácil, mas valeu a pena. Como eu falei, minha linda, eu não tava sozinho. Então, ele não teve como ele me dar atenção só pra mim. Eu cantei, ele me deu atenção, me gravou. Daí ele conversou com outro pessoal. Daí já entrou pra dentro. E o Bigode é um cara muito esforçado, gente. Ele canta nas ruas também. Faz sucesso ali com o artista de rua, cantando aqui no ônibus. Tem ele cantando também nos semáforos, né? Desejo muito sucesso aí pro Bigode. Um cara esforçado. É um exemplo de brasileiro que corre atrás dos sonhos, né? Que quis conhecer o ídolo, foi lá. Deu um jeito, foi lá e conheceu o Gustavo Lima. E ele precisa, pessoal, crescer o canal dele no YouTube. Então, vamos lá no canal dele, vamos se inscrever. Vamos acompanhar as novidades aí do Bigode. Vou deixar aqui no comentário fixado o link pra você ir pro canal do Bigode. E se inscrever pra acompanhar, tá bom? Ele canta muito bem, gente. Vocês vão gostar, viu? Ajudar ele aí a chegar a marca de 2 mil inscritos lá. Pra lançar as músicas, bombar mais, né, gente? Tô ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, gente.